Fala aí galera, hoje eu estou vivo, jogando aqui de Zack, Midi Oso é que dá um desenho mesmo,away o é ISOL? 10 segundos também é a última. Vamos lá no time. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mata não, mano. É muito tanque. Se eu pegar eu mato ela. Vem, deixa ele vir. Vem, vem, vem. Vem. Respeita a Manu. Vem, vem. 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 Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Eu sabia. Vem. 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 Vem, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá um joinha. Se não gostou, dá um joinha. Obrigado por assistir. Até a próxima.